Música 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 Amém. 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 O que é isso? Vocês estão tão magníficos que eu vou me montar nesse momento. Não, 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 não. Me desonete, eu estou obrigada. Eu estou obrigada. Vocês são tão magníficos. Então eu estou obrigada por me montar nesse momento. Vamos para a última vez, eles é batidos. Ok? Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Foi bom. E depois está você赔 esse exercício pela frente. Foi bom. Foi bom. Tatei, Rudeira. Droga, galera, olha, olha, olha. Aqui está meu fundo. É isso aí. Devantei, Rudeira. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?